Eu não acredito. Como? Não. Ah, não é possível? Outra vez? Não acredito. Tá bom, tá bom. Ah, muito obrigado, viu? Obrigado. Dê-me boas notícias. Eu não acredito. Tu não passou outra vez no exame de motorista, cara. Mas foi isso? O cara tá bem e não me deu outra chance. Como que não deu outra chance? Como que não deu? Já deu dez vezes chance pra você. Dez vezes que ele já mandou você voltar. Aí você volta, volta. Agora não vai querer que volte mais. É isso que vai acontecer. Mas é isso que você faz. Você só critica. Critica, critica. Critica pra mim. Em vez de me ajudar, você só critica. Como te ajudar? Como te ajudar? Como te ajudar? Se você parece maluco, tu parece que é doido, rapaz. Mas não, peraí. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Peraí. O que é? O que é isso? Um carro. E o maluco sou eu. E o maluco sou eu. É o carro, rapaz. Todo mundo sabe que isso é um instrumento pra gente botar a região glúten em cima. Não, rapaz. Eu tô usando uma metáfora. É um carro. Tá usando o quê? Metáfora. É por baixo das calças aí? Não, não. Tipo... É uma coisa igual. É como se fosse. É como se fosse, mas não é. É um carro de brincadeira, entendeu? Isso aqui. Joga a mão pra cima. Oba, dedé. Você me tirou do sufoco agora. O que foi? Ah, sabe o que é? Oi, Didi. Tudo bom? Tudo bom, tudo jóia. O que foi, Didi? O cara tá de visual novo, você viu? Foi pra Bahia, largou o pimenta aqui. Largou o pimenta aí. Tá bom, gostou? Fechou. Você pode me dar uma mãozinha aí, rapaz? Me tira desse sufoco. Eu preciso que você seja o motorista de um carro. E cadê o carro? Tá aqui. A cadeira? É o carro aqui. Faz de conta que é um carro. Eu vou ajudar você, tá bom? Então, ajuda. Mas Didi não tem jeito, não. Não, 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 rapaz. Vamos dar uma mãozinha pra ele, que ele fica reclamando que a gente não ajuda. Tá bom, tá. Eu faço com você. Tá com você. Tá examinando o pneu do carro ali. Ô, rapaz, presta atenção. Você quer que a gente ajude, mas não presta atenção? Isso aqui é outro carro. Faz de conta que é outro carro. Faz de conta que é outro carro. Tem um carro aqui e um carro ali. O que é que você vê aqui, entre esses dois carros? O que é? É uma vaga. Aqui tem uma vaga pra encostar um carro. Quer dizer, você chega... Uh, cara, que legal. Que legal que você chegou. Tu podia me dar uma mão aí? Sabe o que que é? O Didi tá com dificuldade, negócio de carteira de motorista. E tu podia me quebrar um galho. Eu tô fazendo aqui uma encenação. Ele tá aqui sentado num carro. E eu preciso de uma senhora. Você podia fazer uma senhora? Pra mim. Ela foi fazer compra, vem e entra no carro pra dirigir o carro. Ô, Dede, eu sou suburbano, cara. Se tu quiser, eu posso fazer a Soraia aí. Soraia? Que Soraia? Aquela que perdeu a saia. Eu gostei. Eu gostei. Mas eu tô brincando, porque a Soraia, na verdade, é uma anem lá da minha ladeira, essa ladeira que eu moro. Ah, sim. Então, ela dirige um carrinho sem capota, cara. Mas então tá legal. Pode fazer isso. Então você vem de lá. Eu vim de lá. Vai pra lá, vai pra lá. Aí vem. Você vem, vem. Vem, Soraia. Vem, Soraia. Vem, Soraia. É a Soraia ou a lacraia? Aí, a Soraia. Vai, Soraia. Agora encena, né? Agora encena. Abre a porta do carro. Aquela coisa, aquela coisa. Vai, vai. Aí é o carro. O carro é lindo. Abre a porta. Abre a porta. Aí você... É, isso. Sentou. Não, rapaz. É, é. Não dá pra fazer essa brincadeira. Não dá pra cinco minutos. É, eu até rir, porque eu fiquei até sem graça. Pô, o que que tu fala? É, tu é magoado com o que dia. Não fica, não. Soraia. Soraia o quê, rapaz? Que Soraia? É, tu merda, que dia queia. Tá te fazendo um favor. Eu tô aqui querendo ajudar você, você fica brincando. É isso mesmo. Duas pessoas aqui dentro, querendo te ajudar. Força. Vai calar. Tá bom, então, Soraia. Soraia. Vai calar você. Você vai pra lá. Aqui tá um carro, outro. Eu sou o carro. Tem aqui no meio o quê? Uma vaga. Vamos lá. Uma vaga. Agora, vem, 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 vem. Você vem. Você é o carro, vem. Vai tocar. Vem. 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 Agora, liga o motor. Liga o motor. Vem. 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 Esse aqui tá com o escapamento furado, ó. Vem. Olha, escapamento furou ali. Liga o teu motor ali, então. Vem. 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 Ah, meu Deus. O carro dele faz brim, brim. Ah, pô, eu tô te ajudando. Ah, 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 te ajudando. Escapamento furado, ó. Treino na vaga. Não, você precisa de um carro também. Mas você vai ter um carro? Um carro, é. Eu vou buscar o meu carro. Você vai buscar o teu carro? Eu sou pobre, mas tem carro. Tem que ter um pouco de paciência. É, merda. Você tem que ter um pouco de paciência com ele, entendeu? É claro, coitado, ele tá tentando tirar a carteira. Mas, Dedeu, na vaga. Depois de tirar a carteira, é só dessa vez. Mas, Dedeu, o Dedeu é quase perdido, Dedeu. É, tá bom, tá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O rapaz, é lei do silêncio. Não pode fazer barulho. Lei do silêncio. É, é proibido vaca na estrada. Lei do Dedeu. Para com isso. É. Vem, vem, vem cá. Esse é teu carro? Esse é teu carro? Vai, vai que teu carro não. Vai, vai. Cuidado com o cordão. Agora você, você, dá uma ré. O que é isso? O que é isso? O que é que houve? Ah, meu carro. Isso aí chama essa buzina camuflada. O que? O que é isso? Peraí, vamos lá. Não pode fazer mais nada, Dedeu. Coitado, já. Coitado. Tá magoado. Pedido de pôr, olha pra cara dele como ele tá magoado. Como ele tá magoado? Vou apertar suas bochechas. Ele tá magoado. O cara tá magoado. O cara me magoou, o cara. Vem cá, ô, Jacaré. Fica cheio de palhaçada, ô. Dá um exemplo pra ele, o que ele vai ter que fazer. Você vai ter que chegar aqui pra dar uma ré pra encaixar. Então dá uma ré pra ele ver. Dá ré. Bibi, Bibi, calma aí, senhor. Vai onde, senhor? Ai, meu Deus. Não, desculpa, dona Soraya. Peraí, vou pra frente. A baiana é boa de baliza. Vem, baiana. Se não dá, Dede, se não dá, esse cara só fica solto. Não, deixa comigo, deixa comigo. Agora, agora é pra valer. Vai lá, liga esse carro aí. Vem com tudo. Vem, vem pra baliza. Vai, engata uma segunda e vem. Uma segunda, vem. Que segunda? Uma segunda, engata uma segunda e vai, cara. Vai embora, vai embora. Isso. Vai. Vai pra trás, pra trás. Vai pra trás. Não dá, a gente quer ajudar, mas não. Não dá. Olha, na boa. Isso aí não vai dirigir nem carro de feira. Nem carro de feira. É, nem carro de supermercado. Supermercado. Vai, quero uma... Peraí, ô. O carro destemperou. Tchau. Vou dormir. Tá vendo? Oi, que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Bastava tudo dar uma ré. Foi só que faltou. Dava uma ré e pronto. Meu carro não tem essa marcha, não, rapaz. Como não tem? Meu carro só vai pra frente. Todo carro tem ré. O meu tem ré. O meu tem ré. O meu tem ré. Eu tenho ré também. Não, não vou ensinar mais nada. Chega. A gente quer ensinar, ensinar. Não sabe. Não sabe nada. Você não sabe nada, rapaz. Você não sabe criticar. É. Você explicou nada. Nem aula prática. Aquilo nem carro. É cadeira. Nem aula prática, nem aula teórica. Porque você não sabe nada. O quê? Na prática, eu não sei. Mas a teórica, tá tudo aqui na região glúten. Tu sabe? Sim. Pra teoria, é só o que eu aprendi. Vou te dar a última chance. Olha pra mim. Eu não. Eu não durmo de noite se eu olhar pra você. Olha aqui. Olha aqui. Eu vou fazer aqui uma placa. Uma placa. Tu vai ter que me dizer que placa é essa. De trânsito. Presta atenção, ó. Uma placa. Um P. E uma faixa. Ah, essa não sei. Que placa é essa? Palmeira campeão. Que placa? Vou fazer outra. Vou tentar outra. Uma placa assim, né? A placa. Que tem isso, ó. Ah. Hein? Eu sei o que. Cuidado, sutiã na estrada. Ó, a última chance que eu vou fazer. A última chance. Os homens. Homens. Uma placa. Os homens. Com uma pá. Ah. O que é? Vai trabalhar, vagabundo. É, homens trabalhando. Mas é que eu só aprendi uma. Aquela que tem assim, ó. Qual? Tem uma placa. Uma placa. Tem um animalzinho assim. Sim. Assim. E tem uma faixa assim. Assim, né? É. E que animalzinho assim? Que placa é essa, hein? Cuidado, Dedé na estrada. Oi, Dedé. É eu. Olha. Eu já engatei a primeira. E agora o que é que eu faço? Tá com pressa? Passa por cima.